E aí pessoal, bom dia, bom dia Brasil! Bom, é o seguinte, desde que amanheceu aí, eu já estou na batida, fazendo um trabalhinho de campo Eu diria que umas 6h40 agora talvez Uma coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte Nunca desista dos seus sonhos, nunca Não interessa os problemas que a vida lhe traz Às vezes as próprias escolhas que a gente faz Nunca desista dos seus sonhos, vá atrás daquilo que é seu Vá buscar Senão, você vai acabar sendo uma pessoa que desiste de tudo E aí você vai ter que ter a coragem de olhar no espelho um dia E falar, uau, por que que eu desisti? Não desista, beleza galera? Fica aqui o meu pensamento de hoje Chuvinha tá uma delícia Tá uns 14 graus aqui na serra E eu vou continuar meu trabalho de campo Fica com Deus Peace